E a Fama Design está com um mega feirão de imóveis. Já deveria ter acabado o feirão, mas fez tanto sucesso. O pessoal pediu para continuar e eles prorrogaram até o dia 10. Então vem comigo que tem muita coisa bacana para vocês lá dentro. Como eu falei, os precinhos aqui estão caprichadérrimos. É o feirão da Fama Design. Olha, esse estofado retrátil e reclinável era R$ 4,5 mil, agora R$ 990 ou 12 parcelinhas de R$ 99 a retirar o produto aqui na loja. Todos os móveis do mostruário devem ser retirados na loja. Olha um outro estofado bacana e olha o preço. Gente, era R$ 3,725, agora R$ 1.490 ou 12 parcelas de R$ 149. Agora, quero um achado, presta atenção. São as duas poltronas com esse design diferenciado por R$ 7,98. Era R$ 1.995, agora apenas R$ 7,98, as duas poltronas lindérrimas que vão dar aquele plus aí na sua casa. Ou, gente, não pode perder tempo, vem correndo porque é feirão. Então, feirão acaba rápido. Com preços assim, então nem se fale. Doutor Timóteo Penteado, R$ 4.460, na Vila Galvão, telefone 4307-0213. O que é? É fama de design. Vem!